E aí, cambada, não é mais uma vez aí trazendo aquele vídeo top e da hora pra nós dar aquela espiadinha, aquela curiosidade, ficaram curiosos um pouco no fogão, resolvi trazer aí pra vocês porque a gente conseguiu superar o vídeo passado, então o vídeo superou minha expectativa, obrigado a todos aí que assistiu, comentou embaixo e deixou aquele joinha, então É, a gente vai aqui partir pro vídeo do fogão galera, resolvi mostrar pro meu fogão pra vocês, essa aqui, sempre eu quis um fogão assim galera, então a gente tem tudo isso, não esquece, tem aqui ó, joinha, comentário, se inscrever e acompanhar a gente aqui, a gente tá quase chegando no Pernambuco, então se liga que vai ter o vídeo da nossa casa, do jeitinho que tá lá, logo assim que eu chegar lá, Primeira coisa que eu vou fazer, é um vídeo top do atual, primeiro, no momento de que ela tá lá, também eu vou trazer um vídeo quase diferente aqui de São Paulo, pra lá do Pernambuco, em transporte, essas coisinhas básicas que a gente sofre bastante lá, mas aqui, então vamos deixar de enrolação e vamos partir pro vídeo do fogão, aquela outra caixona lá, é galera, não tem nada dentro tá, pode ficar tranquilo, nada, tá vazia, 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 lá dentro só tem duas malas, que é, as que a gente vai levar no avião, o resto vai tudo, nossas coisas vai se jogar lá dentro, e vai de, vou ver aí, de ônibus, de transportadora, vou ver direitinho aí como é que a gente vai enviar, mas, a gente vai chegar lá com fé em Deus, esse mês eu não posso ver, a gente vai estar lá, vou fazer o vídeo top lá da casa lá, e, vamos lá pro fogão galera, vocês vêem aqui ó, nosso fogão, sempre eu quis ter um fogão desse, é, a mulher tá bem, toma aí pra gente comprar o forno, como vai ficar, comprar o forno, mas por enquanto, isso aqui, era o principal, que é pra, a gente coloca lá na bancada, que vai ter uma cozinha top, pra vocês verem como é que desenrola o bagulho, galera, não manjo nada de prever, dinheiro, e o meu negócio é uma cenária, mas a gente vai desenrolar todas as áreas que precisa lá na casa, então, você ligou no fogão aí, e, é nóis, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou abrir pra vocês, desse lado, aqui depois a gente vira a câmera aí, de boa, galera, tá, tá zerado, beleza, aqui ó, zerado, comprimento que a mulher tá, aqui a tua notinha, aqui que eu vou ver o mercado livre, é um, 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 um tiktok, um tiktok, um tiktok, um tiktok, um tiktok, não sei como vai falar direito, mas, ó, é um tiktok, cinco boca, eu achei um pouco grande, eu preferia um, duas ou quatro boca, de quatro boca, eu acho que era o suficiente, mas, a senhorita já querendo, ver, eu acho que é um prato desse, galera, aqui ó, tem umas grelhas bem interessantes, fiz umas grelhas grande, pra, deixar aquele, negócio bem, feito, galera, eu vou puxar um pouco pra frente aqui, e vamos tirar pra trás, então, pronto, vamos remover aqui as grelhas, todas as grelhas, vou dar um pouco aqui, e, é isso aí, a gente virou, Essa foi uma das marcas que a gente escolheu Eu gosto bastante Eu usei sempre essa marca Eu vou puxar aqui galera A minha dificuldade é pra levar Eu queria deixar ele Só pra comprar lá Como o moleque tava com pressa Ela quis comprar antes Deixa eu focar aqui Olha aí que coisa linda galera Quem não sabe Esse aqui é vidro Temperada bem resistente 5 boca Já tomado O treco aqui já dá o barulhinho do fogo Galera É muito legal Esse aqui é um sonho É um sonho Tem esse fotôzinho aqui Vou pegar aqui uma gris Pra vocês verem como é que vai ficar Não vou tirar da caixa galera Porque por baixo não tem nada demais Só um fiozinho Aqui ó Vou dar um pausa aqui E tamo aí ó Com todas as grelhas Cara isso aqui em uma mesa De granito, mármore Isso fica muito bonito Na bancada Legal Isso aqui eu pretendo fazer lá galera Não vou falar Sem surpresa Vou ter três opções Mármore Ou granito Ou o porcelanato Tá na moda bastante Tô fazendo as aulas aqui Básicas Do Da piscupidia com porcelanato E a gente vai fazer Teste lá Ver como é que vai sair Então galera Esse é meu fogão É Como a gente tinha falado Esse é o fogão Espero que tenham gostado Quem se surpreendeu Deixa em comentário embaixo O que vocês acharam Ah Cassiano Não tem forno O preço que eu vou falar Com o salário É um Tão saudade Existe O fogãozinho Uma pessoa É um preço Legal O forno É um preço Absurdamente Absurdo Mas Quem sabe no futuro A gente Consiga comprar um forno De boa Ou Quem tem algum coragem Usar na doação De um forno É isso aí É forno De multismo Esse é meu fogão Eu Possivelmente Sempre que tem um forno Com o morro de aluguel Não podia comprar Eu não sei como utilizar Em casa do aluguel Não precisa fazer uma bancada E colocar E depois Você tem que mudar E eu tenho que estar Removendo Então A gente comprou Já vai levar Já vai levar O trem bem Que está aqui O trem bem Está pelo compradinho Já aqui Vamos ter essa caixa Embalada Embalada E aplicar lá Na outra caixa Onde vai A gente vai ver Se o que serve Para não Se o que serve Ele De quebrar Nada Galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele comentário Legal Aquele joinha Vamos Lascar o dedo No joinha Que no próximo vídeo Eu trago uma surpresa Bem legal Para vocês Se nós superar O vídeo Do passado Mais do que esse Mais visualização Mais joinha Eu vou trazer uma surpresa Para vocês Beleza Então Me surpreende Aí Nas visualizações No joinha E no compartilhamento Para a galera Toda Fui E no compartilhamento Não posso falar muito De qualidade Se o produto É bom Porque eu não testei Então Quem esperava Alguma coisa Falando sobre o fogão Eu não testei Eu não utilizo ele ainda Comprei Já saiu A partir de garantia De troca Então Não tem como falar Nada sobre ele Só sei que Todas as pesquisas Que eu fiz Vou falar muito bom dele É coisa que tem Positivo É um visual Muito legal Bem existente E Tudo que eu pensei Sobre ele É positivo Então foi uma coisa Que eu escolhi Por causa que Não tem Nada Reclamando Sobre o defeito Todos eles São perfeito Perfeito É 100% De qualidade É uma marca Conhecida Então Eu comprei Mais o caso Disso E Provavelmente Futuramente Quando eu estiver Na minha casa Já utilizando Eu trago um vídeo Falando sobre ele Estruturas Qualidades Porque Eu fui feito Ou alguma coisa Que eu tiver Mas Eu tenho em geral Nele Então Não tenho Nenhum defeito Aqui Não estou tendo Nenhum Beleza Então Vou explicar o que De paraquedas Eu sou Cassiano Então Sempre Por aqui Beleza